Boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Daremos continuidade às nossas palestras. Nossa próxima palestra terá o tema A Energia Eólica na Produção de Hidrogênio Verde. Nossa palestrante é a senhora Elbia Ganon. Ela é presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, a BE Eólica. Seja muito bem-vinda, senhora Elbia. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo evento. Eu tenho sabido notícias de que o evento tem sido um sucesso desde que começou esta manhã. E é um prazer falar com vocês. A BEÓlica tem participado bastante do debate dos investimentos em energias renováveis no Brasil. Nós temos uma pessoa presencialmente no evento, estou aqui de São Paulo, outras pessoas trabalhando em Brasília, então o setor está bastante dinâmico nesse momento. E estamos felizes em poder participar dessa discussão. Eu trouxe aqui uma apresentação que eu gostaria de compartilhar a tela com vocês. Eu já estou começando a compartilhar. Gostaria de saber se vocês estão vendo a minha tela. Sim, aqui está visível para nós. Sim, eu estou usando o formato PDF, então eu vou utilizar esse formato mesmo, que ele é melhor. Bom, posso seguir então com a minha apresentação? Pode seguir. Muito obrigada. A energia eólica na produção do hidrogênio verde, quando nós estamos falando da produção do hidrogênio verde, necessariamente nós temos que falar da produção de hidrogênio verde a partir de recursos limpos e renováveis, como é o caso da energia eólica, como é o caso da energia solar, da biomassa, do biogás e outras fontes renováveis que o Brasil possui. Então, em primeiro lugar, vamos falar em que contexto essa discussão está inserida, é naturalmente uma discussão que tem um contexto mais amplo, da temática mudanças climáticas, busca pela economia de baixo carbono e transição energética, e o Brasil tem se colocado como um importante ator nesse processo da transição energética, tendo em vista a quantidade de recursos renováveis que o país possui e, sobretudo, a competitividade desses recursos renováveis, dada a inovação tecnológica que tem ocorrido na indústria de renováveis global, e o Brasil tem se beneficiado bastante desse processo, desde que começou os seus investimentos em energia eólica, a partir de 2004, 2005, e que teve mais força a partir de 2011, 2012, hoje a eólica já é a segunda fonte de geração da matriz. Recentemente, no mês de abril especificamente, a abril eólica fez um reposicionamento da sua marca, tendo em vista os trabalhos que vem realizando, principalmente nos últimos quatro, cinco anos, associados à energia eólica offshore, e também a novas formas de geração de energias renováveis, que podem ser combinadas com a produção de energia eólica, ou que podem ser derivadas da produção de energia eólica. Estou falando de baterias, estou falando de hidrogênio verde, e também de projetos híbridos. Diante disso, a gente tem recebido, com muita frequência, investidores que eram de outros setores, que estão fazendo a transição energética, como são as empresas da indústria de óleo e gás, que estão fazendo a sua transição energética, e investindo fortemente em energias renováveis. E a associação, ela tem se modificado bastante no sentido de ampliar o seu rol de associados. E essas empresas, tanto as empresas do setor de óleo e gás, mas empresas também, recentemente tivemos a associação de uma empresa de baterias, empresas específicas de produção de hidrogênio, específicas de offshore, e empresas de renováveis de forma geral. Então, a associação tem se modificado bastante, até pela própria demanda do mercado, e a demanda dos investidores, e tem dado suporte a esses investidores. A discussão aqui colocada, da produção de hidrogênio, e dos investimentos em energia eólica, ela está no âmbito de uma discussão global, como nós sabemos, principalmente devido ao acirramento do clima, das discussões associadas às mudanças climáticas, e os investimentos em energia eólica lá fora, tem ocorrido com uma velocidade muito alta, vamos lembrar que no ano de 2020, o mundo bateu recorde de instalação eólica, com 95,3 gigawatts, e a tendência é que esses investimentos ainda aumentem. Então, as notícias que estão colocadas a respeito do mundo, 2020 o recorde global, e 2021 também uma capacidade instalada muito alta, próxima ao que foi instalado em 2020, e o Brasil, ele figura como um ator muito importante nesse processo, porque ele já é o sexto país em capacidade instalada, lembrando que em 2012 o país ocupava a 15ª posição. E em termos de novos investimentos de capacidade instalada, o Brasil instalou 3,8 gigawatts no ano de 2021, e foi o terceiro país que mais investiu em energia eólica no mundo, e eu estou falando ainda só de projetos eólicos onshore, porque nós estamos, neste momento, estruturando a base regulatória, econômica e de infraestrutura para receber também os investimentos em energia eólica offshore. Bom, nesse contexto internacional que eu agora mencionei, em que no ano de 2020, o mundo instalou 95,3 gigawatts, em 2021 foram 93,6 gigawatts. O que é que nós temos de destaque aqui nesse gráfico, nos anos de 2020 e 2021, que vale a pena refletir? É que no ano em que batemos recorde de instalação, parques eólicos offshore, nós instalamos 6,9 gigawatts. E agora, no ano de 2021, em que nós instalamos uma grande capacidade também no mundo, que foram 93,6 gigawatts, 21 gigawatts vieram de offshore. Nós batemos recorde de instalação offshore no ano de 2021, e este número foi três vezes maior do que o maior número ocorrido em 2020. Então, este fator merece muito destaque. O mundo tem hoje instalado, no total, 780 gigawatts, quando nós estamos falando de projetos offshore, e cerca de 57 gigawatts, quando nós estamos falando de offshore. Independente da qualidade de instalação, a liderança global é a China. A China é o país que mais investe, é o país que ocupa a primeira posição em capacidade instalada, e deve continuar nessa posição por um longo período, tendo em vista o tamanho do país. A China cresce quase que um Brasil por ano em capacidade instalada. Então, é natural que ela lidere esse processo de investimento. E como eu mencionei, o Brasil já é o sexto país no mundo, os Estados Unidos vêm em segundo lugar, e quando nós falamos de offshore, nós temos investimentos no Reino Unido em segundo lugar, e a Alemanha em terceiro lugar, e todos esses países fazendo um forte movimento de investimentos em energias renováveis, em energia eólica em particular, e os recentes planos de investimento, principalmente do Reino Unido, estão dobrando as diretrizes para os investimentos em energias renováveis, seja pela questão da busca da energia, da economia de baixo carbono investindo em energias renováveis, e mais recentemente, dado o conflito entre Ucrânia e Rússia, em que os países entenderam que eles precisam buscar a segurança energética, e esta segurança energética virá a partir de investimentos em energias renováveis, porque você garante a sua soberania nacional nos investimentos em energia, porque você vai produzir a sua própria energia, então esta é uma questão geopolítica muito relevante, que está sendo colocada na maioria dos países que estão discutindo os investimentos em energia. Nós sabemos que a energia responde por mais de 70% das emissões globais, e os outros 30% são outros processos produtivos. Desta forma, é muito relevante trazer para a discussão sempre o conceito de transição energética, já que a transição energética é absolutamente necessária, tendo em vista o peso da energia nas emissões globais e, portanto, nas mudanças climáticas. Diante deste quadro, e sabendo que nós temos que evitar que a temperatura aumente a um valor superior a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis industriais, e hoje, uma matéria de ontem, na revista Exame, mostrando que essa onda de calor na Europa, as queimadas na Califórnia, está associada fortemente com as mudanças climáticas, e que o planeta já está 1,1 graus Celsius, com temperatura superior ao que nós tínhamos na fase pré-industrial. Então, nós já estamos chegando no limite daquilo que se considera razoável para a convivência, para a paz da humanidade com o clima, ou, do contrário, nós teremos sempre muitos desastres. Nesse contexto, como que a energia eólica pode contribuir? Segundo dados do JUEC do ano passado, e reforçados neste ano de 2022, nós temos que quadruplicar os investimentos em energia eólica no mundo, para que possamos alcançar os objetivos de NetZil. Isso mostra que o nosso futuro, em termos de investimentos em energias renováveis, é virtuoso e que os investimentos em energia eólica também serão virtuosos diante deste cenário relevante. Trazendo para o contexto do Brasil, o Brasil, ele parte para a transição energética, ou para a corrida da transição energética, numa posição muito favorável, tendo em vista que, em termos de matriz elétrica, nós temos cerca de 60% vindo de hidrelétrica, hoje, em segundo lugar, a gente tem eólica, e isso mostra que a nossa matriz elétrica é 83% renovável. Então, a nossa lição de casa a ser feita, ela tende a ser uma lição mais fácil, já que a nossa matriz elétrica é tão renovável. E, quando nós falamos de matriz energética, a situação também não é diferente. Hoje, cerca de 48% da nossa matriz energética entende-se como matriz energética o uso da energia para outros fins, como, por exemplo, o uso de combustíveis, aquecimento e processos industriais. a gente tem uma matriz 48% renovável, ao passo que a média global é em torno de 13%. Então, a nossa lição com relação à matriz energética também é mais simples de se fazer. Embora seja mais simples, é bastante desafiador, e é por isso que a gente tem discutido tantas possibilidades tecnológicas para a produção de energia renovável. Quando nós olhamos especificamente para a energia eólica, e aí estamos falando de onshore, porque a offshore nós estamos agora acelerando os processos de investimento, esses 22 gigawatts que nós temos instalados, eles estão concentrados fortemente no Nordeste brasileiro, com destaque para o Rio Grande do Norte, para a Bahia e para o Ceará, e também investimentos no Sul do país. O Brasil tem um grande potencial eólico, e este potencial está concentrado nessas regiões. Quando nós olhamos numa perspectiva futura, o que nós temos de importante? Este gráfico que eu mostro aqui, ele é um gráfico que apresenta apenas aquilo que já está contratado e em construção. não tem aqui nenhum dado em perspectiva, nenhuma adivinhação futura. Aqui é dado real, nós estamos em 2022, devemos chegar ao final deste período com cerca de 26 gigawatts de capacidade instalada, em 2023 já vamos fechar com 32 gigawatts, depois 36, 37, sucessivamente, isso sem contar com os novos projetos que serão contratados no ano de 2022, no ano de 2023 e nos outros anos. Então, o nosso crescimento, ele tende a ser um crescimento exponencial, então nós vamos partir cada vez mais para mais investimentos em energia eólica, e como eu mencionei, nós já estamos trabalhando para estruturar também os projetos geólicos offshore. Além da questão energética em si, da questão elétrica, da matriz limpa e renovável que nós estamos contribuindo para o país, a gente tem a importância dos benefícios sociais e ambientais que são intrínsecos à geração de energia eólica, então é muito importante destacar o fator ESD dos investimentos em energia eólica. E, recentemente, nós publicamos estudos mostrando que as regiões que receberam investimento, e aí com destaque para o Nordeste, nos estados que receberam investimento, a energia eólica contribuiu para o crescimento do índice de desenvolvimento humano municipal em torno de 20% e o PIB em torno de 21%. Além disso, quando nós olhamos do ponto de vista macroeconômico, quais são os impactos que a energia eólica, que o setor eólico pode trazer para essas economias, a gente tem que, para cada um real investido em energia eólica, nós trazemos de volta para o PIB cerca de R$ 2,9. Além disso, a energia eólica é capaz de gerar cerca de 11 postos de trabalho por cada megawatt instalado, e que, quando nós fazemos cálculo de emissões, e aí esse cálculo de emissão é o custo, o próprio custo social do carbono, o Brasil vai ter um custo evitado no período de 2016 a 2024, com cerca de R$ 60,00, R$ 70 bilhões de custos evitados, essa será a contribuição do Brasil para a economia global com os investimentos em energia eólica. Então, é como se nós estivéssemos economizando R$ 70 bilhões do PIB global ao produzir energia eólica. Eu entendo o processo de transição energética, um importante processo de transformação energética para o Brasil, tendo em vista os impactos macroeconômicos, os efeitos multiplicadores que essa fonte tem, e os impactos sociais que ela pode trazer. Nós estamos diante, talvez, de uma oportunidade única de transformar o sistema brasileiro, a economia brasileira, por meio de investimentos em energia, tendo em vista a importante pauta ISD que o mundo está apresentando, o forte engajamento do setor financeiro a partir de 2020, e o fato de que hoje, quando se fala em investimento, você não pode falar, não pode deixar de falar em ESD, que é o conceito de meio ambiente social numa estrutura de governança adequada aos negócios. Desta forma, nós enxergamos importantes oportunidades no papel dos consumidores, principalmente na pauta ambiental e social, como mencionei, até porque o Brasil está passando por um processo de mudança no setor elétrico, nós estamos indo para a modernização do setor. Esses investimentos e essa mudança no setor elétrico, nessa abertura do mercado livre, vai trazer uma grande possibilidade de investimentos. Além disso, nós temos a possibilidade de uma retomada econômica a partir dos investimentos no setor de infraestrutura, com destaque para a energia. Nós temos uma possibilidade de exportação, na medida que, ao modificar a matriz energética, principalmente na indústria de commodities, ao produzir commodities verdes, nós podemos, então, exportar a nossa energia elétrica por meio das commodities verdes. e sobre novas tecnologias. E nessas novas tecnologias, nós olhamos tanto no processo de produção de energia a partir de soluções híbridas, que é o caso de eólica e solar, armazenamento por meio de baterias, como eu já mencionei, energias eólicas offshore, que nós já estamos trabalhando, que está na agenda, digitalização dos processos produtivos, e, finalmente, a produção de hidrogênio verde. E, quando nós falamos de hidrogênio verde, nós temos falado fortemente a relação de hidrogênio verde com eólicas offshore, que, sim, faz muito sentido, principalmente pelo fato de que o hidrogênio pode ser um importante fator de demanda para os nossos projetos de offshore. Hoje, o dado do IBAMA lançado, hoje, já mostra 169,4 gigawatts de projetos com pedido de licenciamento no IBAMA. Isso mostra a potencialidade do mercado de offshore. É claro que nós temos alguns desafios, eu nem considero desafios, mas são os próximos passos para a construção e consolidação dessa indústria, que muito em breve teremos. e nós temos que pensar no hidrogênio verde, principalmente associada a essa questão do clima. O Brasil tem um potencial enorme, como foi mencionado, principalmente a região nordeste, pela quantidade de recursos renováveis que possui, não só os recursos renováveis de eólita offshore, mas também os nossos próprios recursos de eólita onshore, e todas as outras tecnologias que nós podemos produzir de energias renováveis, e o Brasil tem a possibilidade de liderar todo esse processo da transição energética a partir da sua energia renovável, e agora podendo exportar essa energia renovável. Seja do ponto de vista da substituição das commodities, e aí fazer das commodities verdes, e sendo da própria produção e exportação do hidrogênio. Se nós vamos fazer hidrogênio verde, significa que nós vamos investir ainda mais em energias renováveis no Brasil, com destaque para energia eólica onshore e energia eólica offshore. Temos toda essa possibilidade, com toda a estrutura montada, com um país com grande atratividade para o negócio, e com grande competitividade. O hidrogênio verde, sem dúvida, é o presente dos investimentos em energias renováveis no Brasil, e nós estamos bastante animados com esse processo de investimento. Gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Sempre após a palestra, nós estamos tendo aqui um momento de perguntas e respostas. Lá vai a primeira pergunta, hein? Vamos lá. Qual a principal dificuldade a ser encarada para iniciar a produção do hidrogênio verde no Brasil? Olha, no Brasil eu não acho que a gente tenha tanta dificuldade. Acho que nós passamos por um processo de entender o que é esse bem hidrogênio, e isso iniciou em 2020, principalmente nós investidores de energias renováveis, começamos a estudar o assunto e entender a partir de 2020. depois disso nós estudamos essa potencialidade. Agora, os problemas que eventualmente o Brasil enfrenta são os mesmos problemas que o mundo enfrenta. A gente sabe que o hidrogênio tem que vencer algumas dificuldades, seja tecnológicas, seja de transporte e principalmente de escala. Só que esse processo já está acontecendo. Então, eu entendo que o Brasil está pronto, inclusive nós tivemos recentemente o lançamento de uma planta de hidrogênio aí no estado, né? A Unigel. Então, esse lançamento, ele foi realmente a concretização de projetos de maior escala, demonstrando que estamos prontos e que agora o que nos resta é fazer e estamos fazendo. Nossa segunda pergunta é a seguinte. Qual a sua opinião quanto ao tempo para estarmos vivendo a produção de hidrogênio verde aqui no Brasil? Bom, pelo que estudamos e discutimos, inclusive em âmbito global, os investimentos em hidrogênio e todo esse processo já de produção e exportação em um mercado dinâmico, ele é esperado mais para o final da década. E essa discussão, ela estava acontecendo principalmente no início deste ano de 2022. Com o processo de aceleração da necessidade de investimentos em energias renováveis, principalmente associada à crise energética global, nós percebemos uma aceleração nesse processo. E essas plantas que a gente já está vendo, algumas em estudos no Brasil e outras já concretas, lançadas, estão mostrando que já estamos trazendo este tempo que seria mais para o final da década para alguma coisa em 2025, 2027, a gente já está com um mercado mais de nada. Que coisa boa, hein? Que venha logo, né? Terceira pergunta e última. Com relação à energia eólica offshore, você acredita que será implantada no Brasil aí mais ou menos a curto prazo? É, depende do que é o conceito de curto prazo. Quando a gente está falando de infraestrutura, curto prazo são cinco anos, né? Então, nesse horizonte, se você está falando de infraestrutura num horizonte de cinco anos, sim, serão implantados no curto prazo. A gente está, nesse momento, trabalhando na regulamentação, o governo federal está trabalhando, muito em breve nós teremos as principais diretrizes do processo de sessão de uso do bem público, que é o MAR, e, a partir desse processo, nós já estaremos aptos a ter os chamados leilões de sessão, e com os leilões de sessão prontos, os empreendedores, os potenciais empreendedores poderão acelerar os seus processos de licenciamento junto ao IBAMA e já estaremos prontos para fazer projetos, tanto no mercado livre quanto no mercado regulado. Muito obrigada pela contribuição, senhora Elbia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto